O progresso chegou, bateu na minha porta Tô de nave do ano, os bicos se incomodam A vida é muito dura, mas tudo tem sua hora Quem tem fé move montanhas, agora é só vitória De quebrada a quebrada, vou passando a visão Hoje é dia de baile, tem festa no morrão Para já quer colar, nós sabe quem é quem De nave do ano, com tantos plaquetes Sem falsos interesseiros, você encontra na vida Se as máscaras caírem, vira até pandemia Tô na zona vermelha, tô na área de risco Mulher armadeira, mata mais que corona Virgão a mente avançada, a vida me ensinou Se não prende por bem, vai prender pela dor A solução a fé, a cura é o senhor Que me guarda, me protege, que sempre me abençoe O progresso chegou, bateu na minha porta Tô de nave do ano, os bicos se incomodam A vida é muito dura, mas tudo tem sua hora Quem tem fé move montanhas, agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória De quebrada a quebrada, vou passando a visão Hoje é dia de baile, tem festa no morrão Para já quer colar, nós sabe quem é quem De nave do ano, com tantos plaquetes Sem falsos interesseiros, você encontra na vida Se as máscaras caírem, vira até pandemia Tô na zona vermelha, tô na área de risco Mulher armadeira, mata mais que corona Virgão a mente avançada, a vida me ensinou Se não prende por bem, vai prender pela dor A solução a fé, a cura é o senhor Que me guarda, me protege, que sempre me abençoe O progresso chegou, bateu na minha porta Tô de nave do ano, os bicos se incomodam A vida é muito dura, mas tudo tem sua hora Quem tem fé move montanhas, agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória